Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Respetida Equipa, Sras. e Srs. Deputados. Ao longo deste debate e nos últimos meses temos vindo a constatar aquilo que sabíamos e que está agora estudado, que a crise pandémica está longe de ser simétrica também do ponto de vista de género. Foram as mulheres as mais atingidas, como revelaram estudos do FMI, da OIT, da Comissão Europeia. Em Portugal, igualmente, esta crise não foi neutra em termos de género e as mulheres foram afetadas em termos económicos e sociais e aprofundaram-se as desigualdades no que diz respeito à partida do tempo, desigualdamento do tempo de trabalho não pago. E lembremos do perfil dos beneficiários do apoio extraordinário à família, mais de 80% são mulheres. Soblinho-se por isso o quanto foi importante o Orçamento do Estado ter reforçado o abono de família, alargado a gratuidade das creches, naquilo que é um esforço para aumentar o rendimento disponível das famílias, mas também para permitir uma melhor conciliação entre a vida profissional e familiar dos pais. De forma transversal, ao longo destes meses, foram criadas medidas de manutenção do emprego, de apoio à contratação, de apoio às famílias e empresas, bem como de apoio a públicos mais vulneráveis, com o impacto particular das mulheres, de que são exemplo o lay-off simplificado, o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade, o subsídio por assistência a filho ou net, principalmente profilático. Mais de 3,4 mil milhões de apoios foram pagos, impactando mais de 2,8 milhões de pessoas abrangidas por estes apoios sociais. É por isso também, igualmente, que os instrumentos legislativos criados em anos recentes de governação socialista e com o apoio deste grupo parlamentar, como a Lei da Promoção da Igualdade Salarial, as Leis da Representação Equilibrada de Homens e Mulheres em Cargos de Decisão, quer na Administração Pública, como referiu, que passou de 32% para 42% de mulheres em cargos dirigentes, quer que nos órgãos do setor empresarial das empresas cotadas em Bolsa, onde a participação também aumenta de 12% para 26% em 2020, todas estas leis foram determinantes para um país mais igual, logo para um país mais democrático e têm, de facto, esta marca d'água do Partido Socialista. Igualmente, o Programa 3 em Linha visa promover uma maior equilíbrio e conciliação da vida profissional, pessoal e familiar, como uma condição primeira da igualdade entre homens e mulheres e para uma cidadania plena, foi determinante, bem como a lógica que referiu da partida das licenças de parentalidade, que ao longo do tempo tem vindo a aumentar a proporção de homens que causam essa licença facultativa, que aumentou de 45% para 68% e 9% para quase 40% as licenças partilhadas. Portanto, são avanços evidentes que permitem mais justiça e consagram e aprofundam a igualdade, tal como está previsto no artigo 9 da nossa Constituição. Por isso, os esforços que têm sido feitos em campanhas para promover a igualdade na CID, ao alargar a consciência da discriminação dos direitos e reforçar mecanismos de proteção, por exemplo, da CID, que têm hoje poderes reforçados, são a ser e estão a ser tão necessários. Saudamos ainda, Sra. Ministra, o facto de, em articulação com estratégia para a inovação e modernização da administração pública, ser prosseguida a formação de trabalhadores em matéria de igualdade e não discriminação, também na área da conciliação, e a criação de mecanismos que garantam que o teletrabalho não abolisse as assimetrias sociais de género pré-existentes. Sra. Ministra, é assim nuclear que sejamos capazes de prevenir que se reproduzam no futuro os focos de desigualdades existentes e que irrompam novos focos na economia digital e nas profissões de acesso a este tipo de atividades, ou seja, aquilo que se designa o futuro do mundo do trabalho. Nessa perspectiva questionava sobre a relevância do Livre Verde sobre o futuro do trabalho na dimensão de igualdade que o mesmo patenteia e que está agora na concertação social. Por seu turno, a versão final do PRR, Portugal ontem entregou, aliás, Portugal foi o primeiro Estado-membro a entregar esse documento, promove uma nova geração de equipamentos e respostas para a primeira infância, idosos e deficientes, inclui medidas de promoção da igualdade remuneratória e de promoção da representação equilibrada nos cargos de direção, mas também combate os estereótipos designados no STIC que limitam as coisas formativas das raparigas e mulheres e informam desigualdades futuras que queremos inverter e travar. Esta recuperação responsiva ao género e esta atuação sobre fatores estruturantes da desigualdade faz com que este plano, Sra. Ministra, seja de facto um instrumento de oportunidades únicas para que ninguém fique efetivamente para trás, tal como nos interpela a Agenda 2030 das Nações Unidas. Muito obrigada.